Salve, Muitos e Beleza! Sejam bem-vindos ao canal, hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! Pupi Round 6 da zoeira! Do canal Tô Lizuando, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre para vocês verem as reações. Parece que esse vídeo já é a primeira parte deste canal, eu lembro que eu já vi um ou dois vídeos desse canal, acho bem da hora até. É até a solicitação de vocês mesmos que pediram aí nos comentários do último vídeo que eu vi de Pupi sobre Round 6, mas só que era de outro canal. Vocês pediram para ver a versão também do Tô Lizuando, então bora ver naquele mesmo esquema de sempre para vocês verem as minhas reações, beleza? Com certeza! Então não vai deixando o seu like bem esperto para ajudar o negão se inscrever no canal, ativa o sininho se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Eita, a poderosa Black Shack está aqui, para vocês beijarem à vontade, continuem sentadinhos me dando visualizações e vocês já sabem o esquema do canal, vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem relação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o React, é claro, depois da vinheta, valeu! Alexandre Mária O que é que é isso? É para mim? É? Ah, não. Nossa, porrada. Será que dá para a senhora parar de fazer isso? Amigo? 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 Por que tanta... Marquinhosri, porra! Que desgraça, velho! Que isso? Eu tenho, eu tenho dinheiro. É verdade. Tá aqui, ó. Seu sangue tá gostoso. Eu vou encher essa tigela e vou usar pra fazer uma sopa de macaco, sopa, sopa de macaco. Gostaria de jogar um jogo comigo? Não. Acabou. Não tem dinheiro. O senhor pode usar o seu corpo pra me pagar. Nooo. Ah, essa ideia é óbvio. Você é bom nisso? Eita, caralho. Moleque é bom mesmo. Moleque do caralho. Fiz com a boca. Sabia que hoje em dia tem muita mulher gostosa. Nice. Tenho dinheiro. Você ainda aposta? Eu sei que eu posso ter chegado ao ponto onde tive que pagar um moquete por grana. Para de falar aposta. Mas como assim, mano? Andou dando pão cu por aí, é? Ele tá sempre muito ocupado. Eu não sou gay, mas eu chuparia ele se ele pedisse. Dir o som, a senha. Pinto. Quanto tempo demora até o local dos jogos? Oh, guys! Eu só parei pedindo. Oh, queridinho. Será que você poderia me ajudar? Eu queria encontrar um site aqui de gente com pouca roupa. Tipo, com roupa de banho, só que com menos, sabe? Quero dar pra todos vocês aqui presentes. Por que vocês estão usando essas máscaras? Para deter o coronavírus. Eu não confio em nada do que você falou Vamos começar o jogo Quem sai hoje do Big Brother Brasil é o Michael Ressuscita E essa brincadeira hein boy Agora ninguém pode se mexer Estatuar O Rafaio levanta Terminou de matar o outro na nossa frente meu deus Rafaio aí ó Esse ideia é antigo mano Nossa Olha eu tenho cu Eu não preciso de jota Ei vocês tudo bem se eu também fizer parte da equipe Vai tomar no seu cu velho brocha Só não sou boa no que Só não sou boa no que eu não sei fazer Já tô contando os nomes Nossa Tem demência O senhor também comia esse tipo de marmita O formato que escolheram Espero que você tenha curtido o react Cara eu gostei aqui da versão do torizo Ficou muito legal Não foi aquela coisa super pesada Eu acho maneiro E é isso Eu vou deixar o link Eu vou deixar o link Não é senhor Então se inscreve no canal porra Desculpa senhor Porra 20 anos de outubre carai Alexandre Maria Alexandre Maria